É uma loja que eu amo, ela tem tudo de casa, de decoração, de segura, banheiro, os preços são simplesmente embatidos. Olha esse vaso, quanto que tá? R$16,99. Esse é super pequenininho, uma graça, R$8,00, gente, olha que graça. Ai, que lindo. Eu não posso comprar vidro porque eu quebro. Então eu acho lindo, mas a verdade é que não deveria nem estar tocando. Eles estão vazios, geralmente tem muito mais coisas acumuladas, acho que o vidro, né, está acontecendo no mundo inteiro, então eles estão com um estoque fino, ó. Mas os preços aqui são o que mais vai passando. Olha o monte de caneca. Mãe, vamos ver como é essa, R$4,00. Tia, então todas essas são R$4,00. Olha essa aqui do Snoopy, qual Snoopy? O que não é, né? R$6,00. Nossa, tá linda. Já tem tanta caneca, eu não posso mais comprar, mas eu vou tentar pegar essa daqui, porque ela está linda. Eu ia comprar esse daqui, acho que é uma vez que eu vim aqui, mas, de novo, se eu comprar eu quero. Eu não posso. Vamos ver o que é que tá? Lindo, né? R$13,00. Nossa, que coisa linda. Eu acho que eu estou me decidindo em qual desses jogos que eu vou comprar. Eu acho que eu estou aqui porque eu vou poder fazer vários decorações. Então todas essas peças, que são seis peças, por R$12,00. Eu acho que é isso que eu vou pegar. Eu vou também comprar essa daqui, para o meu sofá, para o inverno, porque o meu filho vai amar. Gente, isso daqui é macio demais. Eu já vim, já peguei. R$25,00. Muito barato. É barato porque, quando eu comparo com os outros websites, que você compra coisas equivalentes. Então isso daqui estaria em torno de R$60,00 mais barato em outro website, que eu prefiro não mencionar, porque é de uma loja particular. Que cor linda, né? Que cor linda, né? Desse coral. Vamos ver quanto é que está aqui. Bom, eu não vou comprar isso aqui. Esse está R$40,00. R$50,00. R$50,00. R$40,00. R$40,00. Um lado está lapidado, do outro lado está cru. Nossa, pesado, pesado. Ai, R$15,00. Amei isso aqui. É bem capaz que eu pegue ele. Gente, isso é mármore puro, viu? Olha. Olha, eu vou ter que pegar isso aqui, porque essas cores estão lindas. Olha esse vaso, que maravilhoso. Esse é o tipo de coisa que eu não posso comprar, porque esse está R$30,00. Só R$30,00. R$17,00. Nossa. Isso aqui é a minha cara, porque é de metal e eu não quebro, né? Gente, que lindo, ó. Deixa eu ver. Qualquer coisa que eu não possa quebrar, me encanta. R$20,00. Ferro puro. Um outro aqui em cima. Essas são quantos essais. R$10,00? R$10,00. R$10,00. De onde estávamos. Eu amo essas coisas de coração. Eu gostei disso para a entrada de porta. Isso aqui. Que lindo. Para R$60,00. Eu não entendo muito. Tudo maravilhoso. Eu não sei, deixa eu ver com isso aqui. Esse aqui é o mesmo, porém, 30 dólares. Eu não entendo duas coisas, já que eu vou pegar, olha, isso aqui. Vou tirar uma foto. Gente, esse é o Homey Goods, olha isso, que maravilhoso. Eu não entendo muito. Sim, eu não tenho a carta, e eu vou pegar a carta, porque se eu pegar a carta, eu vou pegar a carta. Eu já encontrei essas coisas, então eu vou pegar. Eu preciso filmar sem mostrar as pessoas, porque se as pessoas aparecerem, elas verem que elas estão entrando. no vídeo, o pessoal enche o saco, para ter que fazer isso bem nas escondidas mesmo, mostrando somente os objetos da loja. Eu amo essas peças divinas, são lindas. Olha, olha esse prato. Pois é isso, né? Ok, vamos ver. Ele é italiano. Vamos ver quanto é que está? Será que eu levo ele? Olha isso, gente. Que coisa barata. Eu acho super barato, né? 20 dólares. Ah, tentada comprar e quebrar isso daqui a pouco. Esses vasos grandes são maravilhosos. Bom, os preços que vocês estão vendo não é R$ 14,99. Estou falando que começa a R$ 14,99. Esse daqui é R$ 150. Esse daqui é, parece que é, como é o nome, é massinha, é como se fosse um tipo de cilímetro. Eles vêm de alguns temperinhos, algumas coisinhas assim, mas não é o que eles são conhecidos. O plástico deles mesmo são essas coisas decoracionais de sede de mesa, né? Olha esse prato. R$ 13,00. Esse daqui é R$ 13,00. R$ 14,00. Esse é um prancha. 100 dólares. Isso, lindo, né? Maravilhoso. Esse daqui é um 59. Olha o detalhe aqui embaixo. Simplesmente deslumbrante. Eles mudam sempre, viu? Aqui não tem um estilo. Todas as vezes que eu venho aqui tem coisas novas. E é o que tem aqui. O que tiver aqui fora é o que tem. Fora isso. E aí E aí E aí E aí E aí Tem uma pequena parte, área de criança, só faz pequenas. Tem uma pequena parte, área de criança, só faz pequenas. Então esse aqui que lindinho, super fofinho. Quanto que está? Ok. Vamos ver. 13 dólares. Gente, isso daqui é uma bolsa, parece. Tá vendo? Deixa eu ver. Tem zíper aqui. É, não é uma bolsa, não cabe muita coisa. Enfim, pra menina eu não vou pra casa da amiguinha quando for na casa da amiguinha. 10 dólares. Então esse aqui é 14. Ups. Ups. Ok. Só pra colocar em cima de princesa, 13 dólares. 10 dólares. Vamos lá. Obrigado. Estou ouvindo. Você não viu? Olha o nome do pessoal. É só uma loja. Bom, vamos ver roupa de cama. Essa daqui é a king. Que significa rei. É maior do que a cama tradicional que a gente tem no Brasil. Que o tamanho aqui se chama queen. Rainha. Quando você compra coisas aqui. Esses números aqui. 1800. Deixa eu ver onde vou achar mais. Esse aqui é o tamanho queen. Que é o tamanho da casa. Que determina o tamanho da cama. Queen de novo. Isso aqui ó. 320 thread. Thread significa linha. E aí é o ponto de costura. 500. Quanto maior o número. Melhor é o tecido. Mais fino. Mais suave. macio. Esse daqui por exemplo. Que está falando. 1800. 1800. A última vez que eu fiz pesquisa. É um número altamente alto. Às vezes você pega um número assim alto. E aí ele. Nem é tão bom. Quanto um 500. 600. É. Então é sempre bom tocar. Porque às vezes eles colocam isso. Assim por exagero. Mas não é. A não ser que seja. Esteja comprando em um lugar. Muito fino. Aqui tem muita diversidade. Marcas diferentes. Então é sempre bom. Tocar antes. Para você sentir. O tecido. E ver se você gosta. Estas aqui são papetes. Toalhas aqui nos Estados Unidos. Eu acho tão barato. Eu tenho muita. Nossa que linda. Você tem que ver se é boa. Se pega bastante. Essas aqui. Eu estou vendo algumas de. Não. Essa aqui é até boa. Não é ruim não. Quando eu falo boa. Você sente. Aí você vê se quando está molhado. O couro está molhado. Se ela vai secar logo. Se é uma. Uma toalha muito macia. As vezes. Isso não acontece. Ok. Isso aqui é outra coisa. Que eu preciso comprar. Vidro. Vidro. Ok. Vou ter que passar. Vou pegar aí. Uma outra loja. Obrigada. É me acertar. É. Que graça, acho que eu preciso cortar a coisa aqui mesmo. Isso aqui é um emã, que eu pego aqui e fecho. E eu tenho isso aqui também. E eu tenho a placa. Essa loja tem muitas coisas para a gente. Então por isso que tem que ser, e ela está sempre lotada. No fim de semana, agora, como tem limite de pessoas para entrar nas lojas, então tem que ir. Eu vim no fim de semana, mas não entrei. Cabide. Me falaram que cabide no Brasil é muito caro. Inclusive eu trouxe uma amiga aqui e ela comprou vários. Esse aqui preto, ele é de camussa aqui fora. São 25 peças por 10 dólares. Esse aqui, 35 peças. Vamos ver. Então custa 14, está 15 dólares. Já vi. E tem o de madeira. Para calça e saia. Isso aqui são 5 peças. 6 dólares, gente. De madeira. Não tem de madeira. Desse como o outro. Isso aqui é para banheiro. Você coloca em pintura, você coloca shampoo, enfim, condicionador, todas as coisas do banho aqui. A área de animais. Olha lá. O meu cachorro não brinca com ele. Até esqueci da vida. Olha lá. Até a próxima. Vamos lá. Eu preciso de isso. Isso aqui não é vidro. Para me colocar suco, para me colocar água, já vou pegar. Seis dólares. Vou colocar o que eu precisava. Essa é outra coisa que eu preciso Vamos ver Estou procurando por algo aqui, mas não estou vendo Vou mostrar para vocês Isso aqui é para guardar a panela, para elas não ralarem uma outra Aí você coloca isso aqui entre as panelas Está vendo que na foto mostra uma panela dentro da áudio E você coloca isso aqui Bem, eu acho que já fomos em todas as áreas E aqui não tem mais nada Para mostrar, só vou dar mais uma rodada Para pegar o que eu preciso E aí E aí Obrigado.